Oi gente, neste Minuto ProTorque temos Cross Country, a agenda das atrações radicais da marca e ainda novos itens no catálogo de produto. Vamos às notícias? Paulo Sérgio é o novo líder do Campeonato Brasileiro de Cross Country. O piloto cumpriu seu objetivo ao vencer a penúltima etapa da temporada e agora está muito próximo de garantir o título da categoria XC1 para a equipe. A decisão está programada para dezembro na Bahia. Willing, motocross estilo livre, amassa a car, qual apresentação você gostaria de ver? Se liga na agenda! A Autogiro e o atleta Fred Quirilos estarão na Bienal do Automóvel de Belo Horizonte. O Bigfoot radicaliza o Mega Fast Car em São Marcos. Já a Freestyle Show leva ainda mais emoção à trilha dos Altos da Serra, na cidade de Bom Jesus. No Hot Sight tem todos os detalhes dos eventos, além de outros conteúdos virados. Acesse! A ProTorque acaba de lançar mais dois itens em sua linha de protetores de motor. Confira! O modelo Slider é fabricado em chapa de aço cortada laser. Já o Sansão é feito em ferro maciço. Ambos estão disponíveis para motocicletas de baixa cilindrada, nas opções Preto e Cromado. Além de proteger, eles ainda proporcionam um visual moderno e agressivo. Vale a pena investir no acessório. Um minuto ProTorque termina aqui, mas você pode continuar com a gente. Em nosso canal no YouTube tem vários vídeos de produtos, dicas de pilotagem, enfim, aproveite. Vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho